Música As pessoas homenageadas e entregando, que é exatamente o seu caso. Obrigado. A tarde da última terça-feira foi de reconhecimento ao trabalho do presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa. Em uma cerimônia íntima, mas emocionante, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fernando Serqueira, entregou a medalha do mérito judiciário desembargador Joaquim Nunes e o diploma de honra ao mérito judiciário ao presidente Otávio Lessa. O objetivo das honrarias é homenagear personalidades e integrantes de instituições que contribuíram de forma significativa com a justiça, com a sociedade e com a prestação jurisdicional. Nós trouxemos para o presidente Otávio Lessa duas condecorações, honrarias, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Uma pela história de 200 anos de sua criação. É o quarto tribunal mais antigo do país, ele reflete a nível de judiciário brasileiro uma história realmente que tem um significado muito importante na própria história do país. E a segunda é a medalha do mérito judiciário desembargador Nunes Machado. Nunes Machado, ele tem uma história especialíssima entre todos nós, porque ele foi um dos primeiros desembargadores do tribunal e ele deu a vida dele em combate para defender a Revolução Praeira. E por esse motivo o tribunal tomou ele como patrono da medalha de mais alta distinção do judiciário. E nós, assim, agraciamos pessoas que têm relevantes serviços prestados à sociedade. E o conselheiro Otávio Lessa é uma dessas pessoas que nós reconhecemos, é uma personalidade altamente respeitada, não somente em seu estado, é uma pessoa que estudou em Pernambuco, uma pessoa que tem uma história com todos nós e merecedor do reconhecimento do poder judiciário do seu estado de Pernambuco, que também é. Então, são essas as razões porque nós aqui viemos trazer e não estamos fazendo isso lá em uma solenidade no Tribunal de Justiça, como deveria ser, em razão da pandemia. Então, nós estamos levando as instituições e aquelas pessoas que foram agraciadas. O desembargador Fernando explicou brevemente como funciona o processo de escolha e votação dos homenageados. Para o presidente Otávio Lessa, as medalhas são resultado do trabalho dedicado de todos os conselheiros e servidores do TCEAL. É uma coisa tão fantástica, tão emocionante, você ser homenageado com a maior honraria do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Não tem vinculação direta com eles, porque nós estamos em Alagoas, né? E haver um reconhecimento, através de ações que você fez para os tribunais, junto com os tribunais de contas, junto a, vamos dizer assim, o judiciário, pessoas que te conhecem e dão informação. E disso aí, os 52 desembargadores votarem por uma comenda maior no Tribunal de Justiça, cara, eu fiquei realmente muito emocionado, ainda estou emocionado e é uma coisa fantástica para mim. Agora, não é minha isso. Eu acho que isso aí é o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aqui eu estou representando o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, neste momento, em qualquer ocasião que eu esteja. Então, eu acho que essa comenda, essa, vamos dizer, essa homenagem feita pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ela contempla todos os conselheiros, todos os servidores, a todos nós que fazemos o Tribunal de Contas. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a todos eles e acho que esse reconhecimento, talvez eu não tenha conhecimento dentro de mim mesmo, se eu sou merecedor de tanta honraria. Mas, óbvio, que se pessoas reconhecem, você se sente honrado. E é como eu estou sentindo, muito feliz, muito alegre, muito emocionado e agradecer mais uma vez a todos os embargadores de Pernambuco. Também estiveram presentes nessa cerimônia o conselheiro aposentado do TCEAL, José de Melo Gomes, o procurador-geral do TCEAL, Marcelo Teixeira, o consultor jurídico do TJPE, Nelson Norberto, o chefe da assistência militar do TJPE, Coronel Fabiano Serqueira, e o chefe do cerimonial do TJPE, Silas da Costa Silva.